Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos começando aqui a semana e eu quero começar o vídeo aqui falando da vitória do Eric Ludberger que venceu o Optimum Classic fez um tour pelos Estados Unidos aí, três shows, ganhou dois teve ali um segundo lugar no New York Pro que foi questionável que caso ele tivesse vencido ninguém teria reclamado mas são coisas do esporte, acabam acontecendo aí os próprios atletas entendem que algumas situações como essas vão acabar acontecendo e o Eric volta muito feliz para casa com duas vitórias, vaga no Olímpia e um impulso muito grande por isso que é muito importante que o cara faça o trabalho dele e que ele consiga organizar e planejar boas temporadas fora do país também os caras que começam a brigar por títulos importantes, top 10 de Olímpia eles precisam ser vistos lá fora, com toda certeza eu estou bem gripado gente, a garganta está bem ruim até que eu deixei de fazer alguns vídeos nesse final de semana eu vou ser breve nesse vídeo aqui, mas se liguem ao longo da semana eu vou falar mais sobre isso vou dar outros exemplos, tem muita coisa de polêmica que aconteceu nesse final de semana e eu vou acabar discutindo um pouco mais ao longo da semana mas a mensagem aqui é parabéns Eric, grande físico, grande estratégia, grande atleta um cara que merece muito, ser muito exaltado e ser reconhecido outro cara também que a gente tem que falar é o Ramon que já voltou, está com tudo treinando pesadíssimo ele e faixa preta e o Ramon está gigantesco né cara, fez bem essa viagem para ele eu acho que tudo isso aconteceu, o Arnold, o guest posing, tudo que vem sendo dito fez muito bem para o Ramon ele veio com outra motivação, ele veio com outra atitude, ele veio com tudo diferente isso já é perceptível no físico dele, a gente espera que esse fogo no olhar, que essa motivação perdure até o Olímpia porque caso ele continue trabalhando assim esse tempo todo, vai ser difícil segurar esse menino a gente já vem falando disso, espero também que ele treine poses, que ele melhore suas poses olha só aqui essa foto dele sentado, como está enorme né, parece uma bola de capotão a galera sempre quer ver o Ramon na open, mas o Ramon ele tem uma linda trajetória ainda para fazer na classe e nesse fim de semana sai um vídeo de treino do Ramon fazendo pernas também com faixa preta e ele passa uma mensagem ali, quero que vocês ouçam a gente já chegou faz uns dias na verdade inclusive já fizemos dois treinos já é a terceira agora hoje é um treino de perna os comandos de faixa do Tarja eu queria falar tanta coisa mas eu prefiro que os faladores continuem falando e assistam o que a gente está fazendo continuem criticando o trampo a gente vai continuar fazendo mesmo e sangue tá, vocês querem sangue? então bora cara, é assim, eu acho que a última coisa que o Ramon tem que fazer realmente é responder os haters, é responder as críticas é tentar, é claro que isso pega ele e mais uma vez, o Ramon é um cara mais influente do bodybuilding nacional é um cara que tem milhões de seguidores, é um cara que converte muito, é um cara que tem muita atenção ele é a maior esperança, ele é o maior nome do bodybuilding nacional até o momento e é óbvio que isso vai vir pro bem e vai vir pro mal ele tem que se acostumar com as críticas eu já vinha falando isso há algum tempo que eu não falo mas no começo eu falei cara, o Ramon, ele tem um potencial muito grande tem uma expectativa muito grande em cima dele e o problema é, se ele não começar a atingir essa expectativa logo porque se espera dele o título do Olimpia e foi colocado esse estigma nele muito por quem tá em volta também e o público óbvio que compra essa ideia e vai cobrar falador sempre vai ter crítico sempre vai ter imprensa cobrando sempre vai ter, é nosso papel a gente fazendo elogio e fazendo crítica quando precisa fazer críticas construtivas também sempre vai ter não tem como, ele tem que se acostumar e o melhor que ele faz é realmente isso é trabalhar, treinar forte mostrar o serviço que tem que ser mostrado é uma situação delicada porque chega num ponto que até a galera, você viu a declaração que o Correia deu que o Rafael Brandão deu então é tá num ponto que ele realmente precisava as pessoas próximas e quem gosta do Ramon entendeu que precisava falar algumas coisas e ter algumas atitudes e é legal que ele tenha escutado é legal que ele tenha ouvido e é mais legal ainda que ele tá demonstrando isso na academia com o trabalho e com o físico dele mais uma vez todo mundo torce muito por ele todo mundo quer que ele vence esse campeonato todo mundo sabe do potencial dele mas com grandes responsabilidades sempre vem uma grande pressão isso é inegável e eu quero falar pra vocês aqui da Insider em maio é o mês das noivas muita gente acaba casando nesse mês aí você que tem um amigo que vai casar um presente bom pra ele aqui ou você que utiliza a camisa social aí a undershirt anti-suor da Insider a undershirt é aquela peça ideal pra você usar ali debaixo da sua camisa social tem uma dupla camada de tecido ali na axila ela tem tecnologia de absorção rápida de suor fica bem ajustada ao corpo então ali dá pra vestir a camisa por cima sem marcar tá disponível na gola V e na gola U e tem conforto térmico também você não vai ficar morrendo de calor com ela por baixo ali é uma peça que foi projetada pra ser discreta e confortável corre lá então insiderstore.com.br usa o meu cupom cupom SHAN12 pra ter 12% off não só na undershirt mas no site todo da Insider e sempre que você compra Insider usando o meu cupom você tá ajudando aí fortalecendo quem apoia o canal o link tá na descrição, tá no comentário fixado e tá no QR Code espero vocês lá também quero falar aqui rapidamente do German Classic Pro esse aqui foi o grande campeão Luca Heger alemão bom físico boa vitória me chamou atenção esse campeonato porque esse cara aqui ó em oitavo lugar esse aqui é o oitavo lugar esse é o primeiro o German Pastor uma semana antes ele tinha ficado em segundo lugar lá no show da Espanha atrás do Josema e era um físico muito bom que vem evoluindo muito eu falei caramba cara o German tava em segundo caiu pra oitavo que baita show que foi esse e você olha o show não faz tanto sentido assim quem ficou em segundo foi o Wester Mayer que tinha ficado em terceiro lugar no show da Espanha uma semana antes atrás do German Pastor então o cara que foi em oitavo tinha ficado em segundo e esse cara em terceiro a grande discussão foi tudo bem pode ser que o Wester Mayer veio melhor que o German Pastor dessa vez e ele ficaria uma posição acima ou duas mas o German Pastor caiu pra oitavo lugar e é um cara que nesses shows europeus aí de porte médio ele tá sempre brigando ali pelo top 5 pelo menos caiu pra oitavo chamou muita atenção muita gente falou ah mas também é um bodybuilder perto dos caras muito grande e aí mais uma vez gente bater o peso tá de acordo com a regra a regra fala pra competir na Classic tem que bater o peso pela altura a regra não menciona que tem que ter um físico clássico que tem que ter uma cintura assim assim assado que tem que ter isso isso e isso se isso é julgado ou não já foi mencionado uma vez ou outra sobre ter um físico clássico mas muito tempo atrás não se fala mais nisso hoje em dia se realmente for esse o caso eles deviam então ter consistência porque se fosse esse o caso o German Pastor não poderia ter ficado em segundo lugar no show uma semana antes teria que ter caído muito então alguma outra coisa pode ter acontecido os espanhóis estavam enfurecidos aqui nos comentários enfurecidos falando que foi um roubo falando que foi um show alemão e nesse show alemão primeiro e segundo lugar são alemães e o quinto lugar também tá isso é um dos argumentos que não dá pra concordar muito porque o terceiro lugar é um espanhol então não sei se faz tanto sentido mas muito se falou aqui em corrupção em roubo da arbitragem em vergonha em um monte de coisas aqui informações de gente próxima do German Pastor que eu consegui é o seguinte que primeiro o German Pastor tinha ficado em último lugar último lugar é um show com 13 atletas ele teria ficado em décimo terceiro porque segundo a arbitragem ele veio meio embaçado e veio ali com pontos de aplicação estou averiguando essa informação ainda tentando falar com gente mais próxima ainda e a história que se tem até o momento que não é confirmada é que depois de muita conversa do treinador do German Pastor com os árbitros o German Pastor foi colocado em oitavo lugar mais uma vez estou ainda analisando investigando esse caso pra ver o que aconteceu pode ter só realmente sido o caso dele ter ido mal e ter ficado em oitavo também mas o que chama a atenção é a indignação dos espanhóis e a resposta que a gente teve em vários posts dos espanhóis inclusive vamos ver ao longo da semana eu prometo que eu trago mais informações que eu estou apurando e tem coisa interessante mais informações aí da fonte vindo pra gente tentar entender um pouco melhor o que pode ter havido lá uma outra notícia interessante importante esse aqui é o site Pipeline Negócios é um site da Globo.com pipelinevalor.globo.com barra negócios eu vou deixar o link na descrição pra vocês e saiu hoje que cê dessa notícia que o grupo paulista Suplay pode mudar de dó na companhia contratou o banco Itaú BBA pra assessorá-lo em conversas com potenciais compradores a transação pode ser total ou parcial a empresa nega então a Suplay diz que não só pra galera lembrar um pouquinho que a companhia vai nessa parte de finanças o Itaú BBA é o mesmo fundo que está envolvido na venda da loja online Cabum maior conversa eletrônica de bens eletrônicos realmente para a Magazine Luiza e algum tempo depois os fundadores e donos do Cabum entraram na justiça contra o Itaú BBA falando que teve algum tipo de fraude alguma coisa assim está correndo na justiça o negócio ali então voltando aqui a notícia da Suplay conversas tem sido feitas com fundos empresas de alimentos e também farmacêuticas que querem aumentar a presença no mercado no segmento ligado à rotina saudável para chegar ao público e praticar esportes uma das empresas que avaliaram o negócio foi a CIMED mas acharam o negócio caro aí eles continuam com o faturamento na casa de um bilhão de reais a companhia tem se apresentado a potenciais compradores pedindo um múltiplo entre duas a duas vezes e meia receita bruta uma transação portanto na casa de dois bilhões de reais a dois bilhões e meio de reais aqui eles mencionam toda a parte lá do Renato Cariani e aí o Pipeline procurou o grupo Suplay e o grupo Suplay afirmou que as informações de venda são rumores e que não há nenhuma negociação em andamento para a venda da companhia a empresa reforça que vem construindo uma trajetória consistente de crescimento orgânico e inorgânico tornando-se um hub de saudabilidade e performance com portfólio então, cara muita coisa pode ser dita disso aqui a princípio é um site da Google.com da revista Valor que teoricamente que em tese tem uma certa credibilidade dando mais credibilidade ainda eles dizem que procuraram a empresa e que a empresa nega se a empresa negou acho que é isso não tem muito o que falar mas o site também tem informações aqui robustas sobre a CIMED ter procurado ter sido procurada e ter negado lembrando que vender pra farmacêutica eu trabalhei na probiótica muitos anos muitos anos 2007 2017 e a probiótica ela foi vendida os donos os fundadores venderam também pra um grupo farmacêutico o grupo Valiant que tinha algumas empresas um grupo canadense que tinha algumas empresas farmacêuticas dentro do seu portfólio tá e foi uma tragédia cara a gestão não foi legal as vendas caíram começou a ter uma grande complicação no negócio até que o grupo Valiant resolveu vender aí ficou no embrólio também ah vai vender pra uma outra empresa aí que ficou numa auditoria durante um ano pegando dados e não sei o que e aí a empresa caindo o valor da empresa caindo tudo sendo complicado até que a Supply comprou a probiótica enfim isso também não vem ao caso é só pra exemplificar que muitas vezes o grupo ser comprado por uma empresa grande mas que não entenda do mercado pode ser um problema por enquanto também a gente não tem muita informação tô tentando descobrir algumas outras informações referentes a isso é um movimento grande de mercado um movimento importante de mercado se realmente for acontecer mas a empresa fala que são rumores que não tem nenhuma negociação em andamento mas uma notícia como essa pode gerar interessados que podem chegar lá e do nao então se a gente ouviu falar que tá vendendo a gente tem interesse o que pode resultar em alguma coisa aí também lembrando que eles falam que pode ser uma venda parcial pode ser que eles encontrem algum outro parceiro pra chegar lembrando também que existe aí uma negociação de parceria com a Raw Nutrition ou aparentemente existia a gente não sabe muito bem como anda essa história até o momento informações que a gente tem também aqui era uma história era uma parceria que estava muito avançada já em negociações pessoal é uma atualização aqui sobre essa história acabei de receber esse comunicado 11h20min então eu vou avançar agora um pouquinho então realmente é o seguinte é o comunicado oficial da Supply sobre isso em respeito a todos que se dedicam a construir conosco o principal hub de marcas de saudabilidade e performance do mercado diante da reportagem publicada hoje pela imprensa gostaríamos de esclarecer que não há nenhuma negociação em andamento para a venda da companhia o Banco Itaú BBA nos assessora para estruturação e análise de uma eventual oportunidade de IPO como já divulgamos movimento que nos colocaria em outro patamar como companhia de capital aberta e com mais capacidade de investimentos e que não inclui a venda da empresa importante reforçar essa trajetória consistente de crescimento orgânico e inorgânico que vocês acompanham de perto são parte fundamental aproveitamos para agradecer a parceria de todos e ficamos à disposição para eventuais dúvidas então o que foi me dito é o seguinte que realmente o que pode acontecer eventualmente é essa abertura de capital que seria entrada aí na bolsa para disponibilizar venda de ações e investimentos externos etc, etc mas que não está incluída a venda e também foi me dito aqui que diversos fundos constantemente procuram a suplei para uma eventual compra e esse foi o caso da CIMED por isso talvez segundo informações e relatos que eu tive da própria suplei é que pode haver algum tipo de confusão na hora de se escrever a matéria então é isso que temos pelo visto nada do que já não se sabia antes mas eu quero muita opinião de vocês em relação a isso vou ficando por aqui já já eu volto com mais vídeos valeu